Bom dia, JC 24 Horas. Nós estamos aqui, meu amigo Temístocles, no cruzamento da Gabriel Ferreira com a Emílio Rocha, no bairro Manguinha, que é a mesma avenida que dá acesso ao Hospital Regional Tiberio Nunes. E desde segunda-feira passada, que nós temos esse problema bem no meio da rua, né? Uma boca de bueiro aí, que a tampa abriu, né? E estava sinalizada com um galho de árvore. E aí a gente percebe que hoje, uma semana depois, tem uma identificação aqui de perigo, mas nós não conseguimos saber quem fez essa sinalização, né? Mas nós não entendemos muito de infraestrutura, mas nós acreditamos que por o problema ser só esse, já deveria ter sido solucionado, né? Então fica aqui o nosso apelo às autoridades competentes que venham fazer, né? Essa correção, uma vez que aqui é um fluxo intenso de veículos e que trafegam também com uma velocidade bem acentuada. E aí E aí E aí E aí E aí